Ao usar a palavra, o vereador de Ipatinga, Fernando Hatzky, do Cidadania, afirmou que vários animais morreram devido à soltura dos fogos de artifício com estampido. Nós pedimos a sessão extraordinária a palavra para a gente abordar essa questão dos fogos de artifício com estampido, pelo fato de que vários animais morreram nos últimos dez dias. Houve uma soltura exagerada de fogos de artifício com estampido por causa dos Jogos Atlético Mineiro. E a gente pode comemorar, quem é torcedor do Atlético pode comemorar, mas se a sua comemoração, se a sua celebração fizer alguém sofrer, ela trazer dor para alguém, então já não é mais uma comemoração, já é uma crueldade. Fernando Hatzky ainda destaca as consequências desses fogos para crianças, animais e idosos. E os fogos de artifício com estampido às vezes chegam a 150 decibéis e como são utilizados simultaneamente, isso vai desorientar, vai tirar o foco dos autistas, vai perturbar os idosos, os bebês, vai desorientar os animais, inclusive vários animais pularam de prédios, houve mortes aqui no Vale do Aço, animais morreram, inclusive muitos passos morreram, é um dano, é uma agressão ao meio ambiente. Existem os tipos de fogos que a pessoa pode utilizar, há vários tipos, tem o tipo A, B, enfim, C. Existem formas de você comemorar sem usar os fogos de artifício com estampido, porque eles fazem muito barulho. Nós queremos fazer um apelo aos torcedores, por favor, levem em conta a vida dos animais, dos autistas, dos bebês, dos idosos, dos enfermos, por favor. O vereador de Ipatinga, Fernando Hatzky, destaca a lei que proíbe os fogos de artifício com estampido na cidade. Os fogos de artifício com estampido têm que acabar, por enquanto Ipatinga tem a lei 4.165 de Mel Turi, em conjunto com o Daniel do Bem, o Coronel Silvano. Mas tem uma questão que eu preciso abordar aqui, é que a nível estadual já existe uma luta, já existe um projeto para proibir a fabricação desse tipo de fogos. Então os fogos de artifício com estampido, aí se inclui os ojões, enfim, esses foguetes que fazem muitos barulhos, esses aí, eles estão proibidos aqui no município de Ipatinga, porque eles causam surdeias, eles podem causar danos ambientais. Repórter Leide Anne Soares.